A situação é confusa, por quê? Por falta de previsão regimental. Então o que que resta? Foi uma sugestão que eu tomei a liberdade de dizer mas presidente, até um telefonema pode resolver? Não, mas eu não vou resolver através de telefonema, eu vou resolver de outro jeito. Então a impressão que eu tive é que acertadamente o presidente do Senado está tomando um contato com o Supremo para ver como é que faz a partir de agora. Eu acho que a situação institucional já está tão complicada, tão confusa que nós não devemos exacerbar mais essa situação. Então nesse particular eu dou razão à prudência do presidente do Senado. Ele vai tomar um contato e ver de uma forma amigável, amistosa, como fazer.